A CIDADE NO BRASIL Na cruz fui humilhado, mas venceu Ao terceiro dia viveu Pagou o preço por mim Seu sangue lavou os meus pecados Eu posso sonhar e a cada dia mais O teu amor que me sustenta Me faz andar em tua presença Tua palavra me alimenta Eu vou confiar E vou descansar em teus braços Existe um homem que morreu Pelos meus pecados e os seus Na cruz fui humilhado, mas venceu Ao terceiro dia viveu Pagou o preço por mim Seu sangue lavou os meus pecados Eu posso sonhar e a cada dia mais O teu amor que me sustenta Me faz andar em tua presença Tua palavra me alimenta Eu vou confiar e vou descansar Em teus braços Pagou o preço por mim Pagou o preço por mim Pagou o preço por mim O teu amor que me sustenta O teu amor que me sustenta Me faz andar em tua presença Tua palavra me alimenta Eu vou confiar E vou descansar em teus braços O teu amor que me sustenta O teu amor que me sustenta O teu amor que me sustenta Me faz andar em tua presença Tua palavra me alimenta Eu vou confiar Eu vou confiar E vou descansar em teus braços Tua palavra me alimenta Tua palavra me alimenta O teu amor que me sustenta